Antes de começar esse vídeo, quero falar pra vocês que o nosso sorteio em parceria com a Carbontech vai ser realizado dia 31 de agosto E aí pra você poder concorrer, você tem que estar seguindo o Instagram deles, o canal deles no YouTube, o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram também Tudo lá no Instagram deles, vai estar lá pra você poder comentar e concorrer a uma indenização interna, pro seu carro ou pro carro do seu pai Bora pro vídeo, valeu! Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, tô a bordo de uma Porsche Cayenne Turbo O carro aí com motor 4.8, um V8 Turbo Ford WD, esse carro tem tração 4x4 integral O motor desse carro é de 520 cavalos e 76,5 kg de torque É absurdo o que esse carro oferece em luxo, conforto, segurança e esportividade, né galera? Não é à toa que isso aqui é um Porsche, né? Tem esse brasão aqui Volante já é o volante mais moderno Né? Esse couro é um chocolate com um creme A combinação perfeita galera, na minha opinião, tá? É muito dinheiro esse carro por dentro, visto pessoalmente, é o Sport Crono É de um bom gosto assim, é absurdo E vou mostrar ele agora por fora pra vocês Esse carro aqui é um 2016, tá? Por que que eu sei que ele é um 2016, galera? Aqui ó, letra... letra G, ó Letra G esse carro é 2016 Mas é um carro bem moderno, bem atual E o bom dele tá vendo aqui na Porsche Preowning, galera Essa aqui é uma... pra quem não conhece essa loja aqui A Porsche Preowning, ela é uma loja especializada em Porsche e semi-novo, tá? Tem garantia de um ano Então assim, é tão bom quanto você comprar um zero, tá galera? Então pra você que não quer esperar o zero, tá? Comprar um carro aí que tem o melhor custo, né? Esse carro, ele é mais barato, né? Do que o um zero E oferece muito, galera Olha só esse interior Olha a combinação, galera Do chocolate com creme Literalmente, olha isso Que bonito, cara Som da Bose É... É muito bonito a combinação, cara É um dos interiores de carro que eu vi até hoje mais bonito, ó Os comandos aqui, ó Parece que é alumínio, né? O acabamento... O refino, ó A soleira K&N Turbo O tapete O tapetinho aqui de... De veludo Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó O cofre do motor Tá? Que bacana Os detalhes E por fora, né? Ela é uma cor Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês Ela é uma azul, ó Ela é uma azul Não é uma azul igual a esse aqui Mas é uma azul mais escuro, né? Por fora ela é bem mais discreta Mas por dentro, se vocês puderam ver Esse interior bicolor muito bonito Deixa eu abrir aqui o capô dela Pra mostrar pra vocês Aí o motor Os bracinhos Pantográficos Ela não tem manta acústica Nem manta térmica Acho que de propósito Pra você poder Escutar aí Apesar de que esse carro tem um isolamento acústico muito bom Olha só isso, galera Olha que bacana Os detalhes, ó Olha isso O mecânico que vai trocar a correia Que você não vai levar um carro desse pra trocar em qualquer lugar, né? Ele mostra aqui a posição De como fica a correia Do carro, né? Bem interessante isso Só que bacana, cara Muito bonito, cara Que negócio Que negócio Diferenciado Detalhes aqui Da roda A roda traseira Que é a mais larga Olha isso A roda traseira É um 29535R21 Tá? Olha isso, galera Chave presencial Se chama Keyless Ele por dentro Sem brincadeira É um avião De luxo isso aqui Olha que bonito, cara Parece um avião cinco estrelas, né? Olha o tanto de botão aqui, ó De regulagem Do banco Do ar condicionado Lembrando Esse carro aqui Ele é quadrizônio, tá? Ele é duas zonas Pra quem tá na frente E pra quem tá atrás aqui, ó Isso aqui Né? Esses seletores do lado de cá É só pra quem tá no banco Igual eu tô aqui Esses seletores de cá É pro banco do lado de cá, tá? Olha o conforto aqui, ó Apoio de braço Parte do teto, ó Alcântara No teto Que negócio bacana, tá? Detalhe aqui Dos porta-revista Detalhe aqui também, ó Da porta O puxador Olha que interessante Parte que é em couro Aqui, ó Uns porta-cinzeiro Isso aqui A maçaneta Eu acho muito bacana Esse estilo de maçaneta Som da Bose E o conforto, né, galera? O conforto que esse carro Vai lhe oferecer, né? Aqui, ó Tô aqui sentado aqui Praticamente deitado Aqui no banco, ó O som perfeito Eu tô alto Relativamente Aos carros Que tão paralelos Né? E tô muito confortável Espaço Pra perna Muito espaço Vocês podem reparar, ó E aqui tem os ajustes Do banco, ó Tá? Apoio de braço Em couro Esse carro é blindado, galera É blindado pela BSS Olha só Esse carro é blindado pela BSS, ó Vidos Ó BSS Tem aqui a assinatura Zinha deles aqui, ó Tá uma blindagem boa Você vê que o carro Não tá Delaminando Não tá nada Carro muito íntegro, né? Vou até mostrar ali A parte de quilometragem Pra vocês Quando eu nem ver Mas o carro tá muito novo Cheiro de novo ainda É que no vídeo Não dá pra passar Mas os carros Tem cheiro de novo, galera Ó A parte aqui Da apoio de braço Entrada USB Entrada auxiliar Tomada 12 volts Aqui nós temos Porta-copos Com cinzeiro Tá? E aqui nós temos Os móveis de condução Vou mostrar pra vocês Do lado de lá Tá? Olha que interessante Porta-luvas Enveludo Olha esse couro Que bonito, cara Os porticorno Tá? Os bancos Só esse banco É um Um beige Olha o brasão Da Porsche aqui Que coisa linda, galera De verdade Muito top E ele conta Com a abertura Elétrica Do porta-malas Tá? A abertura elétrica Automática Olha o brasão Da Porsche Farol Full LED Muito interessante Vou aqui Acessar aqui A porta do motorista Pra mostrar pra vocês O freio de mão dele Aqui, ó Freio de mão eletrônico Aqui os comandos Do farol Esse carro tá com apenas 16 mil quilômetros, galera Olha isso 16 mil, ó Dá o zoom ali Pra vocês poderem ver 16 mil 761 quilômetros Ele é parcialmente zero, né? Por isso que ele tá com esse cheiro de novo O couro do volante, ó Não tem marca de uso O couro tá aquele couro fosco, né? Que diz que o carro tá limpo Que o certo do couro Ele tá assim, ó Fosco Ele não pode tá brilhoso Assim como os bancos também, ó Que coisa de louco Esse carro aqui, galera A chave dele Olha só A chave dele já é fixa Tá vendo aqui, ó Ó, você vai A chave dele Você vai tacar lá no bolso Aqui tu só vai girar E vai ligar ele, tá? Aqui nós temos a parte de óleo Óleo Temperatura aqui Aqui é a parte do combustível Líquido do radiador O carto do câmbio, ó Que coisa linda Tem aqui um porta cinzeiro também Aqui, ó Regulagem, ó Modo off-road Partida do comfort sport Sport plus Suspensão Você pode regular a altura Da suspensão do carro Que bacana Que é o sport plus Sport também Controle da sensibilidade Start stop Que top, cara Que top Tá aí Foi de braço muito bom Tudo regular, ó Carona Motorista Carona E motorista Aqui é a parte de temperatura Do arco-condicionado, tá? Aqui tudo é da multimídia Posição dirigida Muito boa Pedal shift Que carro incrível Comando Segundo som Piloto automático De cruzeiro Tá? Acesse Retrovisor fotocromático Aqui são os comandos Todos Do teto solar Tá? Bip do sensor de estacionamento Dá pra desativar também Olha Olha, agora que eu reparei o teto Galera O teto A cor do teto É marrom É um chocolate Olha isso Que coisa linda, cara Nunca vi uma configuração de interior tão bonita, cara De verdade Que coisa linda Aqui você fecha a persianade também Que coisa linda, meu Deus Olha isso A parte aqui da iluminação Tá? Que coisa bacana, cara Esse carro aqui O dono desse carro aqui Foi muito feliz na configuração Que ele ficou assim Muito Muito imponente Como eu falei Por fora, né Ele é bem Ele não aparece, né Deixa eu ver aqui de novo Que ele tá perto aqui do carro Ele por fora não aparece, né Olha só Ele é um azul, mas Como eu falei Por fora ele é bem discreto Mas por dentro É um tapa na cara, galera Aqui, ó Você tem essa redinha aqui Pra você poder Regular aqui, ó E aí fechar O que acontece? Quem tá de fora Não consegue ver Que você tá carregando Dentro do porta-malas, tá? Aí basta você vir por aqui E desativar Aqui nós temos também, ó Parte do Step Step aí do tipo temporário, galera Mas que acabamento, hein Nesse carro aqui Ele também tem regulagem aqui, ó De altura Da suspensão Você levantar e subir ele Tá? E aqui tem uma tomadinha 12 volts Bom É isso aí Tá visto o carro Também tem iluminação aqui Os sinalizadores Aqui você pode fechar O porta-malas Aqui você fecha E tranca o porta-malas E o carro, tá? A dupla série do escapamento Lanternas traseiras em LED Que carro toque, né? Então é isso aí Espero que vocês gostaram do vídeo Mostrar aqui um pouco do showroom Tem Cayenne aqui Macan Targa 4S 911 911 992 Macan Tem 911 aqui também Tem uma outra 911 Que eu vou ver se eu faço um vídeo dela Então assim Bastante carro Bastante variedade Você que tá Em busca de Porsche, galera É aqui, ó Já fiz vídeo dessa 911 992 Olha isso, galera Eu sou muito fã Dessa 911 992 Esse carro É muito bonito, galera Cheirinho de novo Esse carro aqui tá com 692 km De parcial E mil É mil não É Mil e seis, né? Parece aqui em cima Em cima tá 106 Não, é 602 mesmo Esse carro só rodou 602 km 692 Que carro top, galera As pinças de freio vermelha Olha a dianteira E aqui Tem um 911, ó Esse daqui É uma geração anterior Vou mostrar pra vocês, ó Esse daqui A traseira dele Tá vendo? É diferente Mas esse aqui é um Turbo S, ó Que coisa linda, hein, galera? Mostrar aqui por dentro Ó O volante é similar, né? Ao do 992 Só que o 992 Na minha opinião É mais simples, né? Esse volante bem bonito também E o painel que vai mudar, né? Mas é isso aí Espero que você gostou do vídeo Interessado em Porsche Procura o pessoal da Porsche Pre-Aune Fala que vai através do Garage RJ E Garanta o seu, galera Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Siga o nosso Instagram Tamo junto Bora